Aqui é a Lu, do Instituto Serenata de Favela, no dia de nós. 4 de novembro, dia da favela. Dia da perseverança, dia do trabalho, dia da luta, dia da resistência, dia da humanidade, do amor ao próximo, dia das lutas contra o tráfico, contra a falta de oportunidade, dia de buscar por oportunidade, de querer uma favela top. E o Serenata de Favela está aqui, 13 anos. Eu amo o projeto Serenata e nós estamos aqui por resistência, por dias melhores. E quando a gente, por algum motivo, está entristecido ou pede ao divino um presente, vem o Grupo Coroa. Hoje a coroa vem para dentro desse lugar, para dentro da nossa mansão, para celebrar nós, vida, esperança, oportunidade e que venham outros encontros. Gratidão. Foi uma manhã linda. Até. Oh, Deus abençoe esse povo que mora no topo do mundo E toda a família que acorda bem cedo e desce para trabalhar É que eu moro no alto do morro, é que eu sou favela É que eu moro no topo do morro, é que eu sou favela Oh, 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 oh Becos e vielas ainda gritam paz , é que eu moro no topo do morro Hoje a coro